Reconstrução, trazemos um vídeo para você Quero agradecer a todos vocês aí pelo carinho Que sempre está acompanhando o meu trabalho Que Deus abençoe a todos vocês Não deixe de interagir aí meus amigos Deixe um comentário aí Você que está chegando agora Deixe seu comentário para mim estar aí Para nós estarmos se comunicando um com o outro Interagindo aí junto Deixe seu comentário nesse vídeo aí Você que está chegando agora Se inscreve no canal se você gostar desse conteúdo Ative o sininho de notificação Compartilhe o vídeo com os amigos para assistir junto E deixe o like meus amigos Então meus amigos Nós já tiramos as nossas formas aqui Dos pilares Que nem vocês viram aí no canal Já tem o vídeo Como nós fizemos todos os procedimentos aí Fazendo as formas desses pilares E agora nós já tiramos as formas Nós já deu uma organizada aqui na obra Já limpamos a obra Tiramos aqui as bagulhadas Aqui as terras Aqueles murudu de terra que vocês viram Nós já deu um talento aí Para vocês verem como é que a obra está Uma gracinha Nós estamos começando a organizar já Porque nós já vamos colocar o nosso Vigamento aí O nosso sintamento As nossas ferragens Enfim Nós já vamos dar o procedimento Todos os procedimentos Nós já vamos estar fazendo os procedimentos aí Das nossas vigas aí Aqui nesse pilar Vai passar uma viga aí Chegando até naquela outra parede Vai todos os sintamentos aqui Também aqui Então eu vou estar mostrando para vocês Um passo a passo No próximo vídeo eu acredito Que eu vou estar mostrando para vocês Em modo vídeo Não ficar muito grande Eu vou estar mostrando para vocês aí No próximo vídeo Eu acredito Nós colocando Com as ferragens colocadas Às vezes até algumas caixarias Então vocês verem como é que os pilar Ficou Eu vou mostrar para vocês aqui É Não foi um pouco fácil Mas também difícil não foi Nós aprumamos mesmo Está tudo no prumo Tudo aprumadinho Tudo em nível Né Esses pilar Estão tudo anivelado Lá no final deles Com o outro lá É Aquele lá da parede Onde que vai o sintamento Aqui em cima E vai chegar até lá Lá nós deixou com 2,50 Também ali Aí nós deixou 10 centímetros Mais baixo Esse pilar A parede está com 2,60 Nós deixou o pilar Com 2,50 Nós deixou o pilar 10 centímetros Mais baixo Para vocês verem Como é que a alvenaria Ficou É a alvenaria Toda alvenariada Toda é respaldada Toda no nível Já para nós colocar O nosso Vigamento Para vocês verem E não sai daí do vídeo Que eu vou estar mostrando Para vocês ali Como é Eu estou finalizando O muro de arrima ainda Que eu Vou estar mostrando Para vocês um passo a passo É como nós estamos Salcando o muro de arrima Para vocês verem Meus amigos Como é que a alvenaria Ficou uma alvenaria bacana É Bem feita a alvenaria Para vocês verem Como é que está Como é que está O continuamento da obra aí Compartilhando com vocês Como que está O andamento da obra aí Em breve Se Deus quiser Nós já vai estar colocando A laje já Em breve Nós já vamos estar Colocando a laje Para vocês verem Aí vamos embora ali Vou mostrar para vocês ali Nós já está Nós já socamos aqui É como eu falei para vocês Nós deu toda Toda a limpeza Ficou uma coisa Linda A gente trabalhar Assim no limpo É uma coisa bacana Ali tem um acesso De terra ali Para tirar ainda De terra para tirar Olha vocês verem O celular ficou bem bacana Não é difícil Fazer um pilhado desse Você fazendo a sua caixaria Fazendo todo o travamento E você definir Qual é a altura que você quer Você bater no nível Você colocando o prumo Você tem que colocar o prumo Para ele ficar anivelado Para ele ficar aprumadinho E anivelado também As duas coisas você Aí você Para vocês verem Bele meus amigos Bola em cima Bola em cima do vídeo Vai ficar muito grande Para vocês verem Aqui meus amigos Nós já vai dar continuamento No outro muro No restante do muro Aqui como é É descaído É uma descida Às vezes você vai estar fazendo Aí um Um muro Um alicerce E tiver descaído Você Olha como é que nós faz Como nós Caio nessa situação Meia precária Um pouco meio de Assim Um pouco meio Tem que ter nas medidas Né meus amigos Para vocês verem Aqui é o nível que eu tenho E aqui dessa linha aqui Eu puxei com 2,40 Dessa linha aqui Eu puxei com 2,40 Até aqui embaixo Aí Não de que vai Fundando muito Eu vou subir 20 centímetros Como eu faço Nesse tijolo Eu subi 20 centímetros Aqui eu subi 40 Como é que eu fiz Aqui eu subi 40 Da linha Subi 40 Olha aí O nível meu é aqui Então Como se eu fosse fazer Um alicerce Olha aqui Para vocês verem Onde que Eu vou estar mostrando Para vocês aqui Levar vocês aqui em cima Agora Para vocês verem Ela já Jogou uma camada E sempre ela está Socando aqui Onde que vai ser Todo aterrado É muita terra Que vai pegar aqui Aí Aqui galera Como nós vamos fazer Aqui Aqui vai a viga baldrana Aqui Está dando 30 centímetros Que a altura aqui 30 centímetros Olha Eu comecei aqui Com os 30 É a altura Que a base Vai pegar Como vai ser o porão Daqui É o nível Que está dando Lá embaixo E deu isso aí O porão Vamos aqui Nós vamos fazer A nossa viga baldrana Aqui ainda E a viga baldrana Vai morrer Aniveladinha Com a laje Que nós vamos estar Batendo ali Na garagem Para vocês verem Se fosse fazer um alicerce Se fosse definir um alicerce Aqui Ia pegar daquela altura Ia pegar muito alto E foi aproveitando aí Fazendo o porão Na parte de baixo Para vocês verem Como é que ficou Ficou uma coisa bacana mesmo Porque aqui a viga baldrana Vai morrer Anivelado Com a laje Vai acabar Finalizado com a laje E vai ficar Para vocês verem Começou com 30 E olha para vocês verem A altura lá Lá está dando Vai dar 3 metros Vai dar 3 metros Acabado com a laje 30 centímetros A diferença Olha aqui para vocês Verem meus amigos Que nem eu falei Nesse vídeo Eu falei que ia Se eu continuar Amendo a obra Para vocês verem Como é que Foi o andamento E é isso aí meus amigos Eu acredito Que eu vou estar Voltando com vocês Quando nós estiver Fazendo o forro Beleza Quero agradecer Para todos vocês E pelo carinho Uma outra vez Você que sempre Comprou o meu trabalho Que Deus recompensa Todos vocês É que eu estou falando Não deixe de interagir Aí no Aí no Aí no meu trabalho Deixe seu comentário Aí Compartilhe o vídeo E deixe seu like Ative o sininho Você não está perdendo Nenhum vídeo Você deixando seu comentário Aí Eu te garanto Que eu vou estar Chegando até você Beleza Porque se você não Deixar o comentário Eu não vou saber Que você passou por aí Beleza meus amigos Um abraço E um beijão No coração de todos vocês E um beijão E um beijão E um beijão